Salve amigos do meu canal Marcelo Esporte Clube, sejam bem-vindos, dá aquele recado de sempre para pedir para vocês se inscreverem, marcarem sininho, comentarem, compartilharem para que a gente faça uma interação melhor aqui no nosso canal. Doze golpes está presente, me vestindo aqui, assim como no outro vídeo, também estou aqui com a Tele Santana, bom lembrar. Torcedor rubro-negro, eu não vou falar do jogo do esporte contra o Flamengo, porque já foi passado, o esporte vai contra o Botafogo agora, na sexta-feira, e eu vou falar uma coisa, mas eu vou usar o jogo do Flamengo, evidentemente, porque a semana que passou, os dias que antecederam, eu já estava dando como derrota do esporte, assim como outros amigos rubro-negros e outros amigos da imprensa também estavam dizendo, não, o esporte perdeu o jogo, em fato a derrota aconteceu, porque é um hiato gigantesco, técnico do Flamengo com o esporte, e o Flamengo passeou, fez 3x0, foi pouco, e o time do Flamengo, fez 3 minutos de jogo, fez 1x0, então acabou o jogo, né, o Flamengo se quisesse parar de jogar, ganhava o jogo, porque o esporte mostrou uma fragilidade imensa, o time do esporte estava preparado para um esquema, levou 1x0 e não soube mais jogar, e ficou, nem marcava nem atacava, pronto, ficou na marola, mas não é sobre o jogo que eu quero falar, eu queria só observar o seguinte, o hiato que existe entre o esporte e Flamengo, e aliás, entre os clubes do Nordeste e Clube do Sul e Sudeste, está cada vez maior, e o futebol pernambucano, eu tenho batido nessa tecla, que precisa de uma autocrítica, uma autoavaliação, parar e sentar e se organizar, porque o hiato que existia do futebol pernambucano, como paraibano, alagoano, sergipano, está pequeno, e o futebol pernambucano, que era dos anos 70, anos 80, anos 90, tinha uma aproximação, e está cada vez maior, o hiato, tem a questão econômica, as condições dos clubes lá de São Paulo, do Rio, Melhorizonte, etc, de contratarem, os clubes aqui não tem, mas não é, não vamos jogar a responsabilidade só para a história do momento atual do país, do futebol do país, financeiro, a história financeira, né, vamos chamar para si a nossa responsabilidade, né, o que eu vi no jogo Flamengo e esporte, foi um time infinitamente organizado, estruturado, sabe, e o esporte que, em um outro momento, eu diria até assim, ah, o Flamengo é favorito, mas jogando na ilha, o esporte vai botar camisa ali para suar e para tentar segurar um bom resultado, eu diria isso até, inclusive, hoje, isso praticamente não está existindo quando tem esse confronto, né, então eu acho que, não sei se eu estou sonhando, que é, ah, quando os clubes do Rio e São Paulo vinham jogar com outros clubes da região, a gente no Pernambucano dizia, ah, os clubes não vão se suportar, essa falta de força para suportar, essa superioridade, a gente está desaparecendo, né, o esporte que é tido aqui como time mais rico, clube mais rico, mais organizado, é, está, está igual, assim, não tem mais, assim, a força que tinha de ter um time que pudesse parar o Flamengo, nos próximos jogos do esporte, sinceramente, eu só vejo dois jogos que o esporte tem aí condições de vencer, é o fogo, porque está praticamente rebaixado, matematicamente tem chance, mas moralmente eu acho que não tem mais, e o Bragantino, por ser um time igual ao esporte, assim, tecnicamente, mas está até mais organizado que o esporte, portanto, está fazendo a melhor campanha, os demais é derrota, então, a manutenção do esporte para a primeira divisão, ela depende mais do fracassar, vamos dizer assim, dos fracassos de Vasco, Bahia, Fortaleza, principalmente Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, do que propriamente o esporte conseguir vitória, e isso se deve muito à falta de organização dos clubes aqui, do esporte, no caso, que eu estou falando, o esporte vai passar por um processo eleitoral agora em março, com o campeonato já rolando, como é que isso vai fazer efeito, como é que isso vai fazer com que o esporte pense em uma mudança do que está acontecendo no clube, e eu não estou falando de uma coisa pontual, falando de uma coisa que está se arrastando, pontual é fazer boa campanha, fazer pelo menos frente aos clubes que vêm para cá favoritíssimos e vêm aqui e atropelam e chau, o futebol, o Flamengo treinou, o Flamengo treinou contra o esporte, o Flamengo não fez força para ganhar do esporte, segundo tempo, tocou a bola, fez o terceiro gol treinando, de defeito mais, então, esse comentário, ele não está falando do jogo em si, mas está falando de uma circunstância que ela pode ser modificada com o tempo e com uma visão diferente do que está sendo feito hoje, recado dado, vamos nos falando, sempre bom ter-vos aqui e me segue lá também no Instagram, marcelcaval2, tchau!